Oi pessoas, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou fazer um look todo amarelo Já que meu cabelo é amarelo, então eu pensei, vou fazer o look então tudo amarelo Eu não tenho muita maquiagem, então não sei se eu vou conseguir, né? Vamos tentar Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Então vamos começar Já até coloquei uma tiarinha aqui, a blusinha, uma blusinha amarela Então vou começar pela pele, vou dar hidratada na pele, né? Tem que hidratar, que é importante E pra começar hidratando a pele, eu vou usar esse cerozinho aqui, né? Esse cero da Dapop Vou aplicando as gotinhas aqui, esse cero, gente, foi bem baratinho Vou ficar no rosto todo, esperar trocar, né? Gente, vida de blogueira não é fácil, né? Tive que fazer um cenáriozinho aqui no meu quarto pra poder gravar Apesar que minha casa é grande, né? Então tem lugar à vontade pra gravar Mas eu quis gravar no meu quarto que é mais confortável, né? Não dá tanto trabalho, tem que levar tudo lá pra cima, né? Aqui fica mais fácil Vou ter que usar esse espelho aqui porque eu não enxergo direito, gente Eu não enxergo, né? Eu tenho miopia e estigmatismo Então é complicado Então vou começar, vou fazer a sobrancelha aqui Bem simples, não vou demarcar, nem nada disso não Só vou é preencher ela Vou só preencher com essa sombrinha aqui Amarrado Ela é bem pigmentada, essa sombrinha Eu gosto muito dela Esse pincelzinho aqui, nem é esse o pincel que eu uso, mas ela tava aqui Então vamos preencher assim só pra Não ficar tão falhada, né? Como se não se lê uma falhada Pronto, gente E eu já vou começar fazendo o olho Porque se cair aqui, depois fica mais fácil pra tirar Vou passar a base, fazer a pele ainda Mas geralmente eu faço a pele primeiro Mas hoje eu vou fazer assim Vou passar só um corretivo aqui mais claro Pra poder Enxergar melhor Minha sombra, porque é sombra clara Eu nem sei se vai dar certo, gente Pronto, gente Pronto, corretivo passado Agora vamos para a sombra Vamos tentar, né? Eu vou tentar usar essa sombra amarela Dessa paletinha aqui da Queen Né? Da Queen Essa cor aqui Essa amarelinha aqui Mas vamos ver se vai pigmentar, né? Eu não acho ela muito pigmentada Mas vou tentar Vou pegar um pincelzinho aqui Vou usar esse pincelzinho aqui Eu limpei hoje, mas não tá muito limpo Né? Então vamos lá Vou pegar aqui a sombra Pegar bastante sombra Peguei bastante sombra Vamos tentar ver se Se funciona Tá bem pra aqui Vou aplicando Depositando A sombra Até que ela tá pigmentando, né? Muitas dificuldades Mas tá Mas vamos Vamos tentar Vou pegar essa dada Espinadinha aqui, ó Pra essa maquiagem simples Porque não tem muita Não tem muita Maquiagem colorida Até que pegou Pelo que eu tô vendo aqui Pegou um pouquinho Não sei se tá pra vir na câmera Pronto, gente Já passei no outro olho Tentei passar um pouquinho aqui embaixo, né? Mas acho que não pegou nada, não Não pegou Mas vamos lá Vamos continuar Eu ia usar essa sombra amarela aqui Essa sombra amarela aqui, ó Né? Mas Eu vou fazer outras coisas com ela Pra não ficar tudo muito igual Eu vou iluminar só o cantinho A sobrancelha Né? Só pra dar um brilhinho Deixa eu ver aqui A cor que eu vou usar Eu vou usar Esse douradinho aqui, ó Minha paleta tá muito gástica Repara não, gente Esse douradinho aqui, ó Esse douradinho Vou pegar esse pincelzinho aqui Vou aproveitar que tá com o espelho aqui Já vou pegar Já vou Vou colocar aqui só no cantinho Assim No cantinho Né? Aproveito e coloco aqui um pouquinho Na cancela Olha o brilho dessa sombra, gente Liga muito Assim Um pouquinho mais E Mais um pouquinho Assim Pronto Agora vamos Vamos fazer a pele Depois eu vou fazer a boca Essas coisas todas, né? Então vamos lá Eu não sei se eu faço delineado Acho que eu vou colocar o cílios com o estiço Vou usar essa balizinha da Vult aqui E um pouquinho dessa daqui Pra que é um pouquinho mais clara Essa aqui é um pouquinho mais laranja Apesar que eu tô Eu tô bronzeada, né? Então Pode dar certo Eu acho ela um pouco laranja pra mim Um pouquinho Assim Um pouquinho dela Um pouquinho dessa daqui Da Da Gailus Gosto muito dessa textura Dessa base aqui Mas Eu acho Ela é muito clara pra mim Eu não peguei pincel Então Vou ter que Esturar Com a pontinha Que dá Da Da esponjinha Porque o certo é Você passar com o pincel Assim, né? Depois Depois Vim com a esponja Então eu vou Já fazendo aqui Dando batidinhas Pronto, gente Pronto, gente Já passei a base Agora Vamos passar um corretivo Vou passar agora um corretivo Da minha cor mesmo Acho que não vou fazer nada Pra iluminar, não Acho que não vou fazer, não Eu uso mais Eu uso mais corretivo Da cor da minha pele Não uso muito assim Pra iluminar, não Já tá acabando esse corretivo Eu gosto muito dele Esse corretivo aqui é da Miri Lari Na cor 05 Ela é a cor certinha É a cor certinha Aqui, ó Só que em volta da boca Agora eu vou usar essa esponjinha aqui Ignorem que ela tá muito suja Muito usada Tadinha E pronto, gente Já passou Já tá feita Então eu vou colocar um pouquinho de De pó trans lúcido Eu tenho tanto tempo Esse pó trans lúcido aqui Deve ter passado a validade já Há muito tempo Esse aqui, ó Eu comprei na Aliexpress Há muito tempo atrás Alguns anos Mas estão usando assim mesmo Vou pegar aqui, ó O pó trans lúcido Vou vir com essa Com essa pontinha aqui Coloco assim só pra Dar uma matificada A mais aqui Aqui na testa Eu ia fazer um contorno aqui Mas eu não sei Onde tá minha paletinha de pó Não sei Não sei Então eu vou fazer o seguinte Vou usar esse blushzinho aqui Da Mislire Tadinha Tá toda quebradinha Vou usar esse blushzinho aqui Tirar um pouquinho Que ele é muito forte Eu só vou dar uma Uma passada de leve Sim Será que tá muito forte aí na câmera? Aqui tá bom Não tá forte não Agora eu vou tirar o pó Vou tirar esse pó aqui, ó Vamos ver aqui Vou passar um pouquinho De máscara de cílios Ai, gente Uma máscara de cílios favorita Tá acabando Tá acabando Não tem quase nada Praticamente nada Vou passar só um pouquinho Vou colocar assim E puxar isso Passar um pouquinho aqui embaixo Não tem mais quase nada, gente Quase nada de Já passei também Máscara de cílios aqui embaixo Acabei que eu não passei primer Eu não passei primer Eu gosto muito desse primer Que fica o efeito burn, né? Como eu não sei Onde está minha paletinha Eu tinha separado Mas não sei onde tá mais Minha paletinha da Ruby Rose De contorno e iluminador Vou usar esse pozinho aqui Iluminador da Elibel Tem quatro, né? Tem quatro cores, né? De iluminador Vou usar isso aqui Deixa eu ver Esse dourado aqui Ó, esse douradinho Vou pegar aqui com o pincel Vou pegar bastante Vai ficar bem iluminadinha Deixa eu até passar aqui assim, ó Olha, gente Ó, ó o brilho Ó o brilho Olha esse brilho Amo Amo o brilho Amo, amo Gente, eu amo iluminador Bem iluminada Parece que até que eu tô suada Tô brilhando muito Olha isso Agora vamos passar um batom E eu vou usar esse batomzinho da Gould aqui Esse batomzinho aqui Só de base mesmo Porque eu vou colocar Uma sombra amarela por cima Depois eu vou passar um gloss Pra ficar uns brilhinhos assim, sabe? Dourado Então vamos lá Vou passar só aqui assim Tem resenha desse Desse batom aqui da Gould É lip 3 Da Gould E agora vamos passar essa sombrinha aqui Que é a meia amarela É a bem amarela, né? É um dourado bem amarelo Vou passar essa sombrinha aqui Por cima Parece só ficar estranho Mas não vai Confira em mim Que ele vai dar certo Ficou assim, gente Ficou bom Eu gostei Ficou diferente Ficou diferente Agora eu vou passar um gloss transparente por cima Ficou assim, ó Até que ficou bonito, né? Ficou bem bonitinho E já estamos na reta final Então agora eu vou botar um cisco x Ver se eu coloco um brinco Arrumo o cabelo E já volto com o close final Tá bom? Então Até daqui a pouco Tchau Tchau E vocês gostaram, gente? Tipo o que eu amei Tô muito bonita Tô muito bonita Olha essa pele Olha esse brilho O cílios tá meio torto, né? Porque tá um menor que o outro Olha o tamanho desse cílios Também é bem grandão Mas eu tô muito maravilhosa Tô linda, gente Olha, ó Ai, eu adorei E é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Me sigam também lá no Instagram Pra vocês me acompanharem Acompanha no meu dia a dia Tá bom? E até o próximo vídeo Beijo! Tchau 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 Tchau